e aí pessoal beleza mais uma jogabilidade o arroba vou mostrar as atualizações da conta é o seguinte eu estou quando aqui a primeira leva é preciso focar nas armas robôs acho que não vale a pena você ficou quando porque só vai aumentar hit point então hit point assim pra mim agora não é assim tanta coisa não tá então eu estou focando na nos robôs da segunda da segunda divisão que aparentemente gente está ficando bom eu joguei ultimamente últimos dias e joga com off um cara também legal né o crise também também legal né o orote ainda não tem uma arma tão boa então a hora ele tá tá morrendo bem mas off eu e o crítico está me está me surpreendendo o render como suporte também também está bem bacana né eu coloquei o menos porque pra fazer uma missão aqui é pra fazer isso aqui mas eu já já consegui fazer pois tinha que usar os robôs do e não e antes de usar o do cadê eu vou voltar com o novo eu gosto do novo eu falei né que eu peguei o meu luchador pro level máximo ele tá no level máximo então é mais um chita que tá no level máximo aí por enquanto eu tô juntando gente vou juntar pelo menos uns dois mil aí ou eu vejo qual titã eu foco então qualquer coisa também comentem mas talvez que eu vou dar uma roupa ocupada no nôdex belezinha queria o hook né pra pra dar uma trocada né mas vamos ver se o jogo sorteio sorteia né que mais eu eu peguei o ópio agora tô colocando o rote mas depois que eu colocou o rote no level 6 eu acho que eu vou dar uma focada no ópio e no crise depois de focar nesses dois eu vou voltar no meio e eu vou dar uma focada nos robôs da segunda divisão beleza outra terceira divisão eu vou dar uma pausa talvez eu que o fafinho mas acho que eu vou ter que melhorar as armas da primeira divisão entendeu então essa vai ser atualização como abrir os bolsinhos então vamos vamos ver se tem algum presente legal da última vez eu tinha eu ganhei dois óbios tava com dois óbios aí eu vendi mas eu me arrependo pois eu vi que o apontar também bacana de jogar então eu vim de à toa eu se vier de novo eu não vou vender eu tô com dois lins também ganhei crisis o componente do óbio se ganha mais um óbio eu não acho que não vou vender não e aí e aí e aí eu vou ver se ele vai dar armas cara armas lendárias vamos ver vamos ver que ele vai me dar e a componente que eu ganhei alguma coisa aqui eu ganhei o preso eu tenho dois coisas eu não vou focar não ganhei mais um espírito eu vou vender o cruzes eu já tenho aqui hoje foi um tá bom então vou aqui eu vou vender o cruzes eu vou mostrar os robôs da segunda divisão esse aqui é bom é preciso fazer esse termination tá mas eu não vou torturar vocês pois esse ministro tava sempre a mesma coisa né então vai ficar repetitivo então primeiro eu vou usar o barote oi 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 eu Gente, o Fafnir ta bem legal, acho que ele ta bem melhor do que o Fafnir, o Fafnir saia Eu vou pra fazer extermination Quando ele ta voando, ele ganha escudo e ainda me tira pra Cacildes Quando ele ta voando, ele ganha escudo e ainda me tira pra Cacildes Ele ganha escudo Ah, bosta Tô indo bem pro time de segunda divisão É que se bobear, esses robôs vão virar da primeira divisão daqui a pouco Eu vou conseguir Muge ou change relocation Como é que? Eu quero ele passar habilidade, ele vai ter muitos giros Maldito Maldito Ah, cocô velho Ele tem que, dando mapa grande Tira pouco Tira pouco Tira pouco Tira pouco Tira pouco Ah, bosta, eu morri Morri Ele é muito vulnerável De quota É Poder Pada Fura Curando o Nervo, curando o Nervo. 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 Nossa, velho, giro 80%. Caralho, velho. E aí, velho, 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 velho. Velho, 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 velho. Velho, 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 velho. Velho, velho, velho. Ooooooooooo. Teu coído. Tem squad. Vou fugir. Vou fugir. Vou ficar longe. Cara, esse estilis passar, tira muito. Vou ficar fora da distância do squad. Vou ficar fora da distância do... P Hum. P Hum. Entra aí, velho. Oh, eu! Quanto destino Nossa, mas é... Esse bravo Perfeito, perfeito não tiver espaço Maldito se esconder Maldito se esconder Esse eu vou ensinar então Ah cara, cadê o meu suporte velho? Ah, curupo velho, suporte... O que é que tava cuidando aqui em cima velho? É foda, cara, é foda Mano, pega farol gente Vê que pet É pra pegar farol gente, pega farol Ah, morri bosta Cara, é foda Mano Por que eu não gosto de jogar com ele? Por que eu não gosto de jogar com ele? Gosto de jogar com ele muito idiota Ah velho Deixa o titã entrar aqui na porteira Cosa, para ficar precisando... Não importa Ah, mesmo... E aí... É muito bom... Cara, ninguém tava cuidando lá da direita. Deixa tudo pra dar certo. Nossa, mas... Vocês viram, né, que tá bem legal jogar com time secundário. Ah, esse mapa também é bom pra jogar com crisis. Porque é mapa longo. Nossa, cara, é isso que eu vou jogar. Nossa, cara, é isso que eu vou jogar. O maldito se escondeu. Quero matar aquele maldito que tá lá atrás. Espera, ele só dá as caras. Ele tomou meu dano. Ótimo. É duelo de Snyder. Deixa eu matar esse aqui. Nossa, velho. Ah, não é por isso que o cara não consegue matar, velho. Não acredito. Eu ajudei ele. Não acredito. Eu vou matar ele. Isso. Não acredito, velho. Não acredito que somente que, velho. Eu vou matar ele. Eu não acredito que ele vai dar. Ah, que droga Ah, velho Tem Quantum Raider É foda, foda Opa Vai morrer Scott E os infernos Vai ter uma tiro espacial Ah, acabou muniça, velho Mata, mata, mata Mata esse cara Pelo menos eu mato esse moldito Ah, morri Tem Titã Ah, caraca, velho e isso é chegando na base deles é negão e também chegou o caso da base dele e a cama beleza aí E o mundo já está no level máximo, só as armas que estão com o cocô, mas ele já está no level máximo. Opa, deixa eu voar. Sai da zona do tiro espacial. Ah, velho. Meu Deus. Matidão, velho. Vou pegar o farol. Conseguimos. Ah, MT, cara. Acredito que a gente vai perder, cara. Vamos, gente. Vai lá. Ataque. Eu vou dar life para todo mundo. Vou dar um tiro espacial. Cadê? Peraí. Meu Deus. Não há muito tempo. Não há muito tempo. Mas não há muito tempo. O que é isso? 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 Nem dá, cara Não consigo segurar Dá pra matar um palhaço Eu vou matar um palhaço Batei A gente vai matar Vamos usar um palhaço Mata esse mato Falei, dá pra matar esse palhaço Vamos juntos Eu ia me perguntar, cara A gente perde, mas eu mato Eu mato esse palhaço Tá bom Pelo menos A gente perdeu com orgulho Eu matei dois Com essa gameplay ferrada Com o Lins ainda Eu não consegui mostrar todo o potencial da minha conta principal Essa é a última gameplay 1998 Resp�imento F1 F2 ein F2 Tem 1, 2, 3, 4. Esse time acho que está bem bacana, o pessoal está sincronizado. Vou até sair daqui, tem 4 aqui cara, os 2 imbecis foram lá na frente, tem 3 aqui na base deles, vou tentar ajudar também, vai matar o ovo, os caras tem medo meu, avança porra, avança, avança, agora, isso, tem medo, você dai, olha, 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 engana que você me haja alguma coisa, já estava seguro, eu estava segurando, não nasceu ninguém lá, Vou pôr esse palhaço Acabei do auto Nossa, ardei Ai, o time está se planejando Vai defender na área. Deixa eu matar aqui. Vamos proteger aqui. Vamos avançar, vamos avançar. Vai ter uma tira espacial. Ainda estou no primeiro robô. E ainda o Sport não tá bom Ah, colocou Ah, não acredito que a gente perdeu o farol Ah, velho Morri Ah, velho Esse cara não consegue segurar, cara Esse cara não consegue segurar, velho Esse aqui Dá pra matar Titan Slayer, me dá um Titan Slayer Nada não Tão curando aqui, saca foda Ah, me dá. Ah, me dá. Ah, vou morrer. Oh, porra. Ah, não acredito. 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 Ah, não. A bosta. Não acredito. Perdi. Perdi. Abri na porteira. Tá cagada essa aqui. A titana. Não dá pra matar a titana. Perdendo. Tá vindo bem, cara. Ó, só pra você ver. Quando é a missão pra você ter jogo The Win, ou seja, você ter 5 batalhas vitoriosas, esse maldito jogo ele só coloca em time ferrado pra me fazer perder, entendeu? Então, vai pra aquele lugar que eu não vou, que eu vou parar de jogar. Eu só tô perdendo, cara. Então, por hoje, já deu. Eu não tenho mais paciência de jogar esse jogo. Então, espero que vocês gostem do vídeo e aguardem as próximas atualizações, pois minha meta é deixar o time dos robôs do segundo escalão no MK2, né? Então, eu vou ficar no Opio, primeiro eu vou ficar no Opio e no Crysis, depois eu vou colocar no Mender e depois o Orot. Depois eu vou focar no Fafineiro e depois eu vou voltar o Paz aqui, as armas do primeiro escalão. Ok? Então é isso, gente. Valeu.